Vai estar no telomô Vai estar no telomô Uma luz me encantou Quero você só pra mim Vem, meu amor Não sei mais Sem você Não vivo do mal Quero te amar A cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem Jamais não vá Sem você eu não respiro E fico sem ar Jamais não vá Sem você eu não respiro E fico sem ar Mandando um dano amor Chamando um vovô Necesito de te amar Mandando um dano amor Necesito de te amar Brasil Brasil Uh, 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 uh Não sei mais, sem você não vivo Quero te amar a cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem Jamais não vá Sem você não respiro, eu fico sem Jamais não vá Sem você não respiro, eu fico sem Coitando pelo amor Necessito de te amar Coitando pelo amor Necessito de te amar Coitando pelo amor Brasileiro Washington Brasileiro Heleiro Legenda Adriana Zanotto